Estamos em início a mais um programa na Tronha do Poder, que vai ao lado de todos os brasileiros, de todos os estados do Brasil, através da Rede Chira. E o programa já tem mais de 10 anos. Nós temos procurado mostrar o que é o poder público, privado, acadêmico, universitário, cultural, científico, social, através dos entretores do poder nesses nossos programas. E, com isso, o telespectador vai aprendendo um pouco o que pensam aqueles que detêm, de alguma forma, o poder no Brasil. Hoje eu tenho um grande prazer. Eu tenho com minha comunidade social umas deputadas que eu mais admiro, no Congresso Nacional. Exerce o primeiro mandato. Pelas vezes que tivemos contatos para discutir temas relevantes, sempre me impressionou o talento, o brilho, a idoneidade moral, as teses que defende, quase, eu diria, todas elas, exatamente como nós fazemos nesse canal, que é o Canal da Família, que é a deputada Caroline Detoni, que me honra com a sua presença. Minha caríssima deputada, eu já começo fazendo a minha pergunta. Como é que a senhora, que é a advogada, a colega minha, ao decidir se candidatar a ser deputada, e ser eleita, e chegar ao Congresso Nacional, como é que a senhora viu o Congresso Nacional, aquele que é o maior poder representativo do povo, que representa a situação e oposição, quanto o Executivo que representa só a situação. O poder judiciário não é poder representativo, ele é a pena que tem, fazer ele ser respeitado a lei. Conte-me a sua impressão assim que chegou uma jovem deputada, fazendo a sua primeira experiência representativa. É uma grande honra estar aqui com o senhor, no seu programa, eu que te assisti tantas e tantas vezes, e tenho uma admiração imensa, tanto pelo seu trabalho, como advogado, como professor, como mestre, constitucionalista, admirado pelo Brasil, e também em todo o mundo. Primeiro, é uma satisfação inestimável para mim estar com o senhor aqui hoje. E também um abraço a todos os telespectadores que acompanham. Então, quando eu me elegi como deputada federal, junto com o presidente Bolsonaro, nós chegamos normalmente com a nossa visão de advogado, e pensa assim, nossa, eu sou formada em direito, então o meu conhecimento jurídico vai me ajudar a entender o processo legislativo de uma maneira muito fácil. Mas quando eu me deparei com toda a estrutura do poder legislativo, e como funcionava o trabalho das comissões, o plenário, a formação de pauta e tudo mais, eu comecei a ver que a atividade legislativa, ela é muito intensa. E eu sempre cheguei, eu cheguei já com a pré-concepção de que o grande problema do Brasil era o Supremo ser ativista, muitas vezes, legislar no lugar do Congresso Nacional. Mas quando eu parei e me deparei com os números também da atividade legislativa, eu me assustei. Tem um estudo do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, professor, que fez uma pesquisa que de 1988 até setembro de 2020, sabe quantas normas foram editadas no Brasil nesses 32 anos que foi o objeto da pesquisa? Cerca de 6 milhões e 400 mil normas. 6 milhões de normas em 30 anos o Brasil editou. Claro, cabe esclarecer que 4 milhões e 400 mil foram dos estados, no âmbito estadual, 1 milhão e 900 mil foram editadas, perdão, 4 milhões foram editadas no âmbito municipal, 1 milhão e 900 mil no âmbito estadual e a Câmara Federal editou 170 mil normas. Então, 6 milhões de normas é praticamente impossível de qualquer cidadão, quanto mais um operador do direito, ter conhecimento. Então, quando a gente se depara com isso e percebe também, segundo um outro estudo do IPEA, que 47% da atividade legislativa é para estabelecer datas comemorativas ou homenagens, ou seja, você percebe que é mais ou menos, não tem muita utilidade, você percebe assim, poxa, são 6 bilhões por ano de orçamento destinado para um poder, que é uma fábrica em sala de leis, que gera uma insegurança jurídica muito grande, porque a todo momento estão querendo mudar a legislação e trazer novas normas ao ordenamento jurídico. Então, um Congresso Nacional muito proativo também pode ser nocivo para uma nação, porque segundo Churchill, professor, o que Churchill dizia? Se você tem 10 mil leis, você perde todo o respeito pela lei. É um dado interessante, deputada, é o fato de que todo direito se baseia em um único princípio para que ele possa ser exigido. Que ninguém pode desconhecer o conteúdo de uma lei. O pressuposto é que todo cidadão, até os mais analfabetos, tem que conhecer a lei e ninguém excusa o descumprimento da lei pelo seu desconhecimento. Isso vem do direito romano. Ora, não é, nada é tão falso como o princípio fundamental do direito, como o princípio do qual o direito é adissensado. Porque todo direito tem que se adissensar de que as pessoas têm que cumprir a lei. E para cumprir a lei, todo direito se adissensa no aspecto de que ele tem que ter conhecimento. E todos sabem que ninguém, mesmo que o cidadão fosse uma enciclopédia, tivesse essa enciclopédia dentro da cabeça e saber todas as leis. Então, nós começamos com uma falsidade monumental, com um pilar maior do direito. Isso, e a deputada está apresentando, é demonstração inequívoca. Como efetivamente, enfim, o próprio legislativo, embora eu sempre entenda. Por isso é que está em primeiro lugar na Constituição. Na organização dos poderes, no quarto título, ter o poder de 44 e 69 é o poder legislativo. O segundo poder é o executivo. O poder que não é poder representativo, mas apenas um poder para fazer a lei ser cumprida, é o terceiro e último poder. Ora, por quê? Porque o legislativo tem situação e oposição à totalidade da nação representada. E também faz seus abusos. Mas só eu ia dizer também isso para o ativismo judicial. É, e só para complementar, professor, então um dos grandes problemas que eu diagnostiquei chegando lá, é que a gente tem que ter muita moderação, né? E que a gente tem que ter muito bom senso para não aprovar, não achar que um bom deputado é um deputado que aprova muitas leis, porque o pessoal sempre nos cobra, né? Quantas leis você aprovou nos seus mandatos, né? Conseguiu aprovar alguma lei? Como se fosse um mérito, mas na verdade, você evitar que leis nocivas, que contrariam os valores da população, sejam aprovados, também é bom. Então, professor, outra coisa que eu percebi que eu acho importante comentar é que a gente existe no Brasil uma espécie de mentalidade legiferante. O que seria isso, né? Por exemplo, tem muitos pais, muitas famílias que querem educar seus filhos em casa, que é o ensino domiciliar. Uma prática muito comum nos Estados Unidos, né? Onde mais de 3 milhões e meio de famílias educam seus filhos em casa. E se nós pegarmos tanto o Pacto São José da Costa Rica, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a própria Constituição Federal no artigo 226, 229, e o próprio Código Civil no artigo 1634, ele fala que a família tem o protagonismo na escolha da educação de seus filhos. No entanto, se o pai resolve... Não tem uma lei que lê regulamento que seja o ensino domiciliar. Mas no Brasil, nós temos o princípio da legalidade que ele diz o quê? Só pode fazer algo se tiver permitido... Se não for proibido, você tem liberdade, né? É o princípio da legalidade. Mas, no entanto, não tem lei do ensino domiciliar. E as famílias que praticam, elas deveriam estar na legalidade. Elas são consideradas criminosas. Porque existe uma mentalidade assim. Se não tiver uma regulamentação dizendo exatamente como tem que ser o ensino domiciliar, ele é como se fosse proibido e o Estado vai perseguir você. E tem muitas famílias sendo perseguidas. Então, essa mentalidade legiferante que precisa ter uma lei sobre absolutamente toda a vida civil é uma mentalidade que eu acredito que fere o princípio da liberdade, né? E deixa o Estado como protagonista de toda a vida social e privada. Quando, na verdade, o clima de liberdade deveria ser o predominante na sociedade. Então, essa mentalidade legiferante que precisa ter lei pra tudo... Infelizmente, o povo brasileiro tá muito ainda incutido nisso, sabe? Principalmente os legisladores e, sobretudo, os juristas também. E é um dado importante, deputado, é que a escola, quando os pais entendem que pode educar, se todas as provas tiverem que ser presenciais, e essas provas, os alunos passam, que são bem educados, é uma forma de respeitar o bem maior na Constituição. O 226 que a senhora citou, e como é que ele começa? A família terá especial proteção do Estado... Não, a família é a base da sociedade. Base da sociedade. E o Estado tudo fará pra protegê-la. Se a família que, aliás, dizia-se, família, o Estado não é senão uma família ampliada, se a família é a base da sociedade, nada mais legítimo que eu, como pai, que ele educar meu filho naquilo que eu considero, porque fui eu que o gerei, eu que estou cuidando dele, e não como determinados professores querem. Não, nós temos uma sociedade, os pais não sabem educar, nós temos que educar de acordo com as nossas ideologias. E isso é um verdadeiro crime que se faz contra o princípio maior da Constituição. Os comentários que estão lá atrás, aqueles azuis, a parte de família fui eu que comentei com o Celso Mato, eu digo o seguinte, para mim, o que está no 226 é causa da pétria, porque se a família é a base da sociedade, e o Estado é formado por povo, território e poder, e a base dessa sociedade, desse povo, família, é evidente que ela tem que ter liberdade total. Deputada, nós vamos agora para os nossos comerciais e voltamos logo em seguida. Dando continuidade ao nosso programa Natumia do Poder, hoje, entrevistando a eminente deputada Carolina Detoni, como eu sempre faço em todos os programas, eu ofereço um livro. Esse é um livro antigo, uma visão do mundo contemporâneo, mas como hoje nós estamos enfrentando esses novos problemas entre a Rússia, a Ucrânia, a expansão do Império Russo, e é um verdadeiro império, porque lá o Putin faz o papel do imperador, ele passa a ser atual de novo. O livro foi escrito em 1996, quando ainda tínhamos uma guerra fria não totalmente solucionada, a Rússia tinha saído com o desfazimento após o muro de Berlim, de todos os impérios, melhor de todos os estados, de todas as repúblicas soviéticas, mas já previa que nós poderíamos ter problemas sérios no futuro, na recomposição, que ninguém perde e que não quer perder, se puder recuperar, pretender o que está acontecendo. Vou lhe mandar o livro em que eu abordo esse aspecto, diversos problemas do visão do mundo contemporâneo, atual. E eu gostaria, eu gostaria, deputada, de pegarmos um assunto que me parece extremamente relevante. Eu tenho batido muito em documentais da Constituição, em livros que escrevi, em artigos de jornais, em palestras, que, apesar do brilhantismo dos nossos ministros, eu tenho livros escritos com sete, dos onze ministros, e, ao mesmo tempo, sou companheiro de academias, aqueles com quem eu me inscrevi, nós estamos com um ativismo judicial que não foi a intenção do Constituto. O Constituto, quando deu os poderes harmônicos e independentes, foi para fazer três poderes com atribuições exaustivamente definidas no artigo 44, artigo 135, é o artigo 4 da Constituição, para que cada poder soubesse o que teria que fazer. Nós estamos vendo, muitas vezes, o poder judiciário entrar, eu tenho denunciado, eles não podem nem nas ações diretas para encontrar com a missão legislada em lugar legislativo, e nós estamos vendo essa invasão. Uma senhora falou no primeiro bloco sobre o ativismo legislativo, agora eu queria ouvir sua opinião sobre o ativismo judicial. Então, professor, eu sou uma crítica do ativismo judicial, eu entendo que, se todo poder emana do povo, como está na Constituição, quem representa o povo é quem foi eleito pelo povo por expressar essa vontade popular, a soberania do voto, a soberania popular. Então, no Congresso Nacional, é o momento que a gente debate e valoriza as tradições, a forma como a população quer estabelecer o seu modo de vida. Quando a gente vê um dos ministros do Supremo ou o próprio tribunal inovando no ordenamento jurídico, criando normas positivas no lugar do legislador, em vez de aplicar as normas que o Congresso Nacional aprova, nós temos, então, essa atividade nociva em que eles acham, acreditam que sabem o que é melhor para a população em vez dela mesma. E aí a gente tem algo que é realmente nocivo. E a gente percebe nos últimos anos que, infelizmente, o ativismo tem sido uma constante. Nós tivemos vários casos como autorização do aborto da Nencefalo, o CNJ aprovou a audiência de custódia, que depois se tornou lei. Aí nós temos a autorização da união estável entre pessoas do mesmo sexo, mudando o conceito de identidade familiar que estava na Constituição. Nós temos também a questão da criminalização da homofobia. Então, são vários casos em que o Supremo usurpou da competência do Congresso Nacional. Nós temos, então, qual medida... A realização também da liberdade de manifestação do parlamentar, porque o artigo 53 diz que é inviolável qualquer manifestação. Perfeito. Isso foi agora, no ano retrasado. O Congresso Nacional, etc., pode se opor. Eu posso não gostar da manifestação, mas ele, enquanto parlamentar, é quaisquer... E quando foi discutido no Congresso, emenda 35, o Gabriel, que estava com os relatores, ele disse o seguinte, eu ia pôr quaisquer manifestações no exercício de suas funções. E o Batóquio, que era deputado federal, foi presidente do Conselho Federal, na hora, disse, não, nós temos que dar liberdade absoluta. Exatamente. não é ele que está dizendo, ele está dizendo por 20 mil, 30 mil, 100 mil representantes. Perfeito. Então, professor, o que nós fizemos para tentar evitar, para tentar preservar a competência do Congresso Nacional? Eu apresentei, no dia de ontem, um projeto de lei 344, de 2022, que visa regulamentar o artigo 49, que fala das competências exclusivas do Congresso Nacional, inciso 11, que fala que compete ao Congresso Nacional zelar pela sua própria competência, preservação da sua competência legislativa. E o que eu coloquei lá que era uma coisa que estava faltando? Mediante decreto legislativo, toda vez que o Supremo tomar uma atitude de legislador, o Congresso Nacional vai poder assustar essa decisão judicial e restabelecer a competência dele. Então, porque a gente tem que entender que quando o Congresso Nacional não legisla sobre aborto, sobre liberação de droga, é porque os deputados, eles, na verdade, estão dando um... Não é omissão do Congresso que o judiciário fala, ah, não tem lei sobre isso, então nós vamos legislar. Na verdade, é um silêncio retumbante que a gente fala. A matéria do aborto foi submetida e a maioria dos parlamentares disseram, não, a sociedade brasileira não quer aborto. Então, nós nunca vamos ter uma lei sobre aborto no Brasil, dependendo da população, porque a população não quer isso. Então, fiz esse projeto de lei para tentar manter a competência do Congresso Nacional. Desde o seguinte, deputado, eu acho esse projeto essencial. A meu ver, na minha interpretação de titular de direito constitucional da Universidade do Marquinhos, eu sempre entendi que não há palavras inúteis na Constituição. Nos meus livros de direito constitucional, eu sou titular dessa matéria no Universidade do Marquinhos, de tal maneira que, se tem que zelar, desde o dia 5 de outubro de 1988, enquanto não houvesse lei, ao Congresso caberia definir, jamais o Supremo, que quem tem que zelar é quem tem o poder na mão, não é o poder que invade e decidir se invadiu ou não corretamente. Professor. É fundamental. E isto que foi dito da senhora no sentido de que, realmente, esse projeto se faz necessário, eu acho importantíssimo que o Supremo a todo momento, todos eles eleitos como um homem só. A senhora foi dezenas de vezes mais votada do que um ministro do Supremo. Ele só foi votado por um homem só que é o presidente da República. Ela foi pelo povo. Eu respeito muitos membros do Supremo do Norte Federal, mas indiscutivelmente eles não são legisladores. São deles precisam cumprir a lei que eles não fazem. A lei que eles têm que fazer, cumprir, e a lei feita pelo Legislativo ou eventualmente pelo Executivo. Outra atitude que eu fiz e para finalizar meu comentário, professor, tem a ver com a centralização da apuração das eleições. Logo em 2018, quando deu ali suspeita de invasão por hacker, a Polícia Federal emitiu um parecer dizendo que precisaria centralizar, recomendou ao TSE centralizar a apuração das eleições. E, do nada, o presidente do TSE, violando o artigo 197 do Código Eleitoral que fala que os tribunais regionais eleitorais cumprem a eles apurar o resultado das eleições, eles decidiram, não tem um ato normativo, não tem uma decisão judicial, centralizar agora na eleição municipal em 2020 que a apuração do resultado se daria no Brasil. Os presidentes tribunais regionais se insurgiram e especialmente de Santa Catarina oficiou o então ministro Barroso que estava presidindo até o final do ano passado, até agora, até esse ano, e pediu, olha, demorou, o povo está insatisfeito e nós temos uma tradição de 30 anos desde a Constituição de 88 de apurar. E o que eu fiz então? Protocolei hoje um projeto de lei para deixar ainda mais claro o artigo 197 dizendo que a competência para apurar o resultado tem que ser descentralizada, não pode ser toda centralizada em Brasil. Eu acho que isso vai ajudar muito na eleição desse ano onde tem tanto questionamento e a gente está sendo até proibido de questionar muitas vezes, mas eu acho que isso vai deixar mais claro a competência de cada tribunal para fazer a sua apuração e depois remeter os dados. Então, esse é um outro projeto de lei que nós fizemos por entender que isso também respeita a democracia, a soberania popular, especialmente o Código Eleitoral que já estabelece isso. eu entendo deputada e nós estamos chegando ao fim do programa que talvez o erro para não termos adotado a urna auditada tenha sido o combate à urna eletrônica. Embora muitos, eu fiz uma vez um congresso com a presença do ministro Toffoli nesse congresso do Direito Internacional e Direito de Economia em que um painel foi sócio para a urna eletrônica mostrando a vulnerabilidade. Agora, de qualquer maneira, como foi adotado se se falasse o seguinte, respeitamos a urna auditada, mas nós queremos evoluir, que é isso que, antigamente, é uma urna mais evoluída, nós não estamos contestando a anterior. Nós queremos uma urna mais evoluída, eu tenho a impressão que passaria. Pois é, nós vamos submeter agora, esse ano, nós vamos apresentar novamente esse projeto. Nós estamos no final do programa, gostaria das suas últimas considerações, deputada. Professor, queria agradecer pela oportunidade, parabenizar pelo seu trabalho, tenho uma grande admiração pelo senhor, então é uma honra inestimável estar aqui no seu programa. Deixar um abraço a toda a família, a doutora Ângela, a doutor Ives Filho, que são pessoas muito queridas, a todos os demais filhos, e ao senhor em especial, agradecendo pela oportunidade e a todos os telespectadores. Olha, minha cara deputada, eu aqui fico muito feliz, eu venho procurando trazê-la para o meu programa há muito tempo, e nunca conhecia as datas, ligava para a secretária, e agora o fato de tê-la no meu programa, isso realmente me alegra de maneira. e acho, senhores telespectadores, a juventude, quando eu vejo uma deputada josa, e com essa garra, com esse espírito de luta, com esse sentido de patriotismo, se percebe que o Brasil, como dizia ali o tango sobre a China no passado, ainda é um país que tem muitas chances de ser perguente, definitivamente, uma grande nação. É uma grande nação, mas passa por turbulência que todos nós conhecemos, mas enquanto tivermos pessoas que pensam como a deputada Carolina procurando um Brasil maior, um Brasil bem ordenado, um Brasil sem ativismo, é evidente, nós podemos ter esperança no desenvolvimento. Muito obrigado, minha querida deputada Carolina Detoni, meus caros telespectadores, espero-nos novamente no próximo domingo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho